Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma maquiagem completa usando apenas os produtos da marca Benefit. Eu tô gostando de fazer esses vídeos assim, sabe? Fazendo maquiagem completa com uma marca. Não são muitas marcas que eu tenho todos os itens pra fazer, mas também tô providenciando alguns itens pra fazer mais vídeos assim. E eu vou começar com o primer. Eu tenho esse primer aqui da Benefit, que é o The Porefessional. Ele é um ótimo primer pra quem quer dar uma minimizada nos poros, sabe? Ele dá uma boa minimizada nos poros. Esse pra mim é o maior diferencial dele. Ele é bem siliconadinho assim. Esse é um que eu já tô, sei lá, no quinto tubo dele. Porque ele é antigo, eu conheci ele há muito tempo. Ele foi um dos primeiros assim, que disfarçava poros, sabe? E eu gosto de usar mais aqui na região onde eu tenho os poros aparentes realmente. Eu não passo no rosto inteiro. Eu acho que ele é um dos melhores produtos pra disfarçar poros. Mas ele não trata, tá gente? Ele disfarça. Daí eu vou testar uma base. Eu recebi essa semana uma base deles. Eles têm a linha Hello Happy, né? Que é uma linha de bases. Tem base líquida, tem base em pó. E agora essa base em bastão. E vamos testar. Eles me mandaram a cor 3. Eu acho que ela tá escura pra mim. Mas a gente vai abstrair essa parte e vamos lá. Eu não sei se eu gosto de base em bastão. Ela é bem escura pra mim. Dá pra ver? Acho que dá, né? Tá alaranjada pra mim, sabe? Acho que teria que ser um tom abaixo. Ou dois até, sei lá. E aí eu vou espalhar, vou tentar espalhar com uma esponjinha. Não sei se dá certo. Dá certo. Nunca usei essa base. Não é resenha, tá, gente? São só algumas primeiras impressões. Ela tem uma cobertura o quê? Média. De leve a média. Mas é uma cobertura bonita. Gente, na hora que espalhou, ela não ficou escura. Que ela é leve, né? Então, ó. Mesclou ao tom da minha pele. Tipo, ela... Eu ainda acho que ela poderia ser um tom mais claro. Dois tons já não daria, realmente. Mas, essa aqui dá pra usar. Será que é assim que aplica? Por isso que eu nunca gravo resenha sem antes testar muito. Que eu vou primeiro entendendo como que funciona o produto, sabe? Mas gostei. O que eu senti é que ela dá uma entradinha nos poros. Os poros que antes foram disfarçados pelo primer, ela denuncia. Tipo, ela... Eu tô vendo as minhas bolinhas entupidas, sabe? Aí tem que espalhar mais. Aí sai. Só que aí, ela fica com uma cobertura leve. Ela não tem cobertura média. Ai, mas a texturazinha dela na pele é boa. Pro inverno, que eu não gosto de jogar aquelas coisas ameladas na pele líquida. Pronto. Ela já não tá mais nos poros, sabe? Agora que eu espalhei bem. Eu sinto ela mais... Não é hidratante. É. Mas levemente... Mais elástica na pele. Daí eu vou pro corretivo. E o corretivo eu sei que está mais escuro para o meu tom de pele. Porque eu tenho ele já há algum tempo. Esse é o Boing Cakeless da Benefit. A minha cor é a 5. Mas ela está escura pra mim. Vocês vão ver. Precisaria ser a 4. Ai, gente. Agora que eu vi que esse espelho tá aqui assim, em um quadro. Que louquinha! É ruim quando o produto tá na cor errada, porque a gente não consegue saber a real performance dele, sabe? Porque às vezes fica estranho e tal, mas é por causa da cor. Eu sei que as pessoas elogiam muito ele. Mas como ele tá na cor errada, eu acabo não usando. Aí eu vou pro meu produto. Amado, querido, que... Amo este produto. Tem vídeo dele aqui no canal. Se eu pudesse, eu usaria ele todos os dias. Eu não uso porque ele... Primeiro que eu preciso trazer produtos diferentes pra vocês, né? Não ficar sempre no mesmo. Mas também que ele é meio carinho, sabe? Ele é fininho. Amo. É o Precisely My Brow Pencil. Eu já tinha usado o 3.5. Dá certo. O 4. Dá certo. Esse é o 3.75. E a gente vai ver agora... Tem muitas cores. É um produto que com certeza você vai achar aquele perfeito pra sua sobrancelha, sabe? Esse aqui dá certo também. Não existe nenhum produto melhor pra desenhar a sobrancelha. Você consegue desenhar os fios. Tão preciso que ele é. E aí, do outro lado, ele tem uma escovinha. E é uma escovinha boa, sabe? Muito bom. Ele é muito prático. Tô achando que a base tá marcando um pouco aqui meu bigodinho. Ah, e sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma seladinha na pele com a base Hello Happy em pó. Eu vou pegar essa base aqui, que ela é em pó. É a Hello Happy em pó. Ela é uma base, mas eu vou usar como pó. Primeiro pra dar uma seladinha. Ó, porque tá vendo? Tá acumulando nas linhas e tal. E ela vai trazer um pouquinho mais de cobertura. Não que esse tanto de cobertura me incomode. Eu gosto de cobertura mais natural, tá? Mas é porque eu acho que vai ser uma boa. Vou pegar um pincel gordão. Esse é da TBB, que ele é bem gordão. A cor é A3 também. Benefite, duvida, subestima a minha brancura. Ah, eu vou passar o iluminador primeiro. Esse é o Cookie. É lindo. Ele tem um brilho muito lindo, vocês vão ver. Lindo, né? Bem perolado. Pontinha do nariz. Bem nadinha. Aqui um tequinho, vai. E aí vamos finalizar a pele. Eu tenho essa paletinha aqui antiga, que eu amo. Porque tem o Hula, que é um contorno muito bom. E vários blushes lindos. Eu amo todos. Então, eu vou começar com o contorno. Esse Hula é maravilhoso, né? Ele tem um tom perfeito pra contornar. Eu passei primeiro o iluminador. Porque eu acho que ele me guia aonde eu vou fazer o contorno, sabe? Meu nariz é difícil de contornar. E o iluminador, quando eu passo ele na pontinha do nariz, ele me dá um guia de onde tem que ir o contorno. São coisas que eu estou aprendendo ainda. A gente vai evoluindo o tempo inteiro. Blush, né? Imagino. Eu tenho um sério problema, porque eu gosto muito de todos esses blushes. Mas eu acho que eu vou usar primeiro esse aqui, que é o Sugar Bomb, que combina várias cores. Pra dar uma corada, geral. E depois eu vou vir aqui, nesse que eu amo, que é o coralista. Ele tem um brilho sutil muito lindo. E ele é mais coral mesmo. Então, eu vou usar ele mais aqui, assim. A Benefit não tem sombra, né? Pelo menos eu não conheço. Então, nos olhos, eu vou fazer com essa paletinha de contornos e tal. Porque sim, dá. Então, não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou começar com o coralista. E eu vou... E eu vou... Ele é bem... Ele vai ficar bem discreto, tá? No olho. Porque ele tem a pigmentação certa para um blush, não para uma sombra. Mas eu vou dar uma corada aqui, assim. Dá uma puxadinha. Vai ficar bem sutil. E aí, eu vou pegar um produto deles que, na verdade, é de sobrancelha. Só que ele é muito multiuso, assim. Ele tem quatro... É uma canetinha, assim, que você vai descendo. E ele tem quatro tons. Ele tem um bem clarinho para iluminar. Daí, ele tem um bege. Que você pode usar na linha d'água, coisa assim. Daí, ele tem um marrom mais claro. Não sei nem se dá para ver. E um marrom mais escuro. Com um desses clarinhos, eu vou passar aqui na linha d'água. Faz tempo que eu não uso esse truque de lápis claro na linha d'água. Para dar uma aumentadinha no olho. Vou pegar o mais claro de todos e dar uma iluminada aqui abaixo da sobrancelha. E ele também é bem preciso, sabe? É fácil de mexer nele. Aí, eu vou pegar o mais escurão. E vou fazer um tracejado aqui, assim. Um delineado esfumado, bem rente aos cílios. E vou esfumar pegando um pouquinho do hula. Que é aquele contorno. Pego um pouco dele e esfumo isso daqui. Só para dar uma definição no cílio, sabe? E também eu estou fazendo só aqui no cantinho externo. Acho que eu quero um pouquinho do blush rosinha aqui. Que é o Dandelion. Daquela saúdecinha. Pronto. Máscara de cílios, né? Que faz toda a diferença. Essa é a They Are Real. Eu gosto muito dessa máscara. Porque ela penteia muito bem os cílios. Então, você consegue bastante definição. Você consegue deixar os seus cílios bem separadinhos. Bem penteadinhos, sabe? Se você for fazendo camadas e camadas. Vai dando mais volume. Ela não é a máscara que mais vai te dar volume. Mas, ela deixa os cílios bem organizados. Separados. Definidos. E você consegue um pouco mais volume. Não é que ela não dá volume, entendeu? E outra coisa que eu gosto dela é que na ponta... Na ponta... Ela tem as cerdinhas também. Parece um ouricinho. Então... Então, você consegue ir nos cantinhos, assim, ó. Embaixo, você também consegue passar com a ponta. Dei uma borradinha. Depois eu limpo. Tem que esperar secar. E nos lábios. A Benefit também não tem batom. Mas a Benefit tem os nossos queridos Bene Tints, né? Tem vários tintes. Esse aqui foi o primeiro. Que é o Bene Tint tradicional. E ele deixa o lábio rosadinho. Assim, coradinho. Mas de uma forma muito natural. Também dá pra ser usado nas bochechas como blush. Mas como eu já apliquei blush, hoje eu vou usar só nos lábios. A Benefit foi a primeira, né? A lançar tinte. Inclusive, ó. O aplicador era de pincel, assim, de esmalte. Ao resumão dos produtos. O que eu achei? Eu gosto muito do primer. Ele dá uma boa... Na hora, você passa, você vê seus poros, assim, bem fechadinhos, sabe? Bem disfarçados. É impressionante. A base, eu não gostei muito. Não é que eu não tenha gostado. Não é que eu achei ela ruim. Mas pra minha pele, não é a que eu mais gosto. Porque eu achei que ela marcou um pouco as linhas. Achei que deu uma entupidinha nos poros. Tipo, você tem que espalhar ela bastante. E aí, ela fica bem suavezinha. Que não é um problema. Mas depois eu fui olhar. E ainda vejo meus poros um pouco marcados com base, sabe? Então, eu achei que a pele. A pele que eu digo base, né? Sem falar de blush, essas coisas. Não ficou das mais bonitas. Não ficou feia. Mas não ficou das mais bonitas. Blush, contorno. Pra mim, a Benefit é uma das melhores nisso. O contorno é um tom perfeito. Eu consigo contornar meu rosto com muito mais facilidade. Porque a cor ajuda. A pigmentação ajuda. Não é extremamente pigmentado. Então, não é aquela coisa que você toca e já marca uma chinelada. E aí, você não consegue esfumar. Os blushes, a mesma coisa. Eu já falei isso pra vocês. Eu prefiro blushes não muito pigmentados. Como são os da MAC, por exemplo. E a Benefit também. Porque você vai construindo, sabe? Você vai colocando aos poucos. Não é aquela coisa que você põe e já marca, sabe? Os produtos de sobrancelha da Benefit, pra mim, é a melhor marca. Assim, eu acho que eles têm, com certeza, algum produto de sobrancelha que você vai gostar. Porque tem sombra, tem gel, tem com escovinha, tem com a ponta fininha, tem com a ponta mais grossa. Tem esse de muitas cores, essa canetinha. Tem pó. Gente, tem uma infinidade de produtos pra sobrancelha. Mas, o meu preferido de todos, e olha que eu já testei muitos, é esse aqui, que é o Precisely. Porque ele é realmente muito preciso. Minha sobrancelha fica linda com ele. Achei legal usar nos olhos esse produto. Achei que ele me trouxe muitas possibilidades. E a máscara de cílios, como eu falei pra vocês, vocês conseguem uma coisa mais discreta. Mais só os fios penteadinhos e pretinhos. Mas eu dei uma boa caprichada e aí eu já tenho cílios mais volumosos. Só que ela não empapa, sabe? Não fica aquela coisa cheia de bolinha, enfim. E o tint, gente, não tem nem o que dizer, assim. Foi o primeiro. É um dos melhores que tem. Ah, e o iluminador. Vou até passar um pouco mais, porque ele acabou sumindo depois de coisas que eu fui passando por cima, né? Eu amo esse iluminador, gente. Eu acho ele lindo. Ele é bem aparente, ó. Ele é um brilho bem aparente. Eu acho que a Benefit tem uma identidade que eu me identifico muito. Que é essa coisa mais clean, sabe? Vocês veem que os produtos deles proporcionam isso. E você, me conta. Já testou os produtos do Benefit? Qual que é o seu favorito? Do que você viu aqui, o que você mais gostou? O que mais se destacou aqui pra você? Deixa nos comentários. Se você tá chegando aqui agora, se inscreva no canal. Eu tô sempre trazendo novidades de produtos, maquiagens, resenhas. E nas redes sociais também. Eu tô sempre postando vídeos, mostrando produtos, dando dicas. Então, me acompanhe nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, não esquece, antes de fechar o vídeo, clica aí no gostei, que isso é muito importante. Você vai me ajudar muito. E eu espero você no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.